Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera do Crusaders Kings 3 de novo aqui na telinha pra vocês com o meu amigo Void de Esparta pequenininha, olha o tamanhozinho da Esparta. Rumo a Mongólia. O Void vai fundar Ming, é que vocês não estão entendendo. Ninguém sabe, tá? Mas quem fundou Ming, primeiro imperador chinês, foi um espartano. Exatamente. E tava entediado ali e falou, ah, eu quero fazer uma heresia, mas eu preciso de muita devoção, da preguiça. Vou conquistar fundar Ming. Fundar Ming, quem sabe eu ganhei devoção. Eu vou despausar aqui, beleza? Beleza. Cara, o pior é que essas teias que eu peguei aqui todas, tão difíceis de upar o controle, elas estão todas com 0, 10, tudo de controle. Então, assim, esses vassalos que tão aí, ainda vão ter bastante trabalho pra botar sob controle, pra me dar tropa. Então, assim, por enquanto tá valendo nada, né? É só pedaço de terra vazio. Aí, em cima? É, tudo isso aqui, né? Que eu peguei. Ó, legado da dinastia. Será que vale a pena pegar, hein? O quê? Ah, habilitei um legado da dinastia. Opa, peraí, 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 peraí. Olha, eu... Pegou? Só clicar aqui, 90% chance. Peraí, 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 peraí também. Pronto. Ah, ele não apareceu ainda, tem que soltar. É, solta um dia aí que vai aparecer, eu acho. Sabe o que é pior? Eu tenho um Hulk contra ele. Ah, mas não faz diferença agora, não? Ou ele pode simplesmente falar, sim, senhor? Acho que não, né? Não, por enquanto não. Bom, se fosse um Stronger Hulk, talvez. Ele é nesse nível. Vou clicar ali, hein? Vamos ver o que vai dar. 90%. Tá preparado ou não? Vai. Ok. Só vai. É nóis. Time to put the hooks. Clamei o trono. Nada aconteceu! Ah, 90% de chance. Para com isso. Sério, velho. Peraí, não, 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 não. Não, nada pode me parar agora, é diferente. Ufa. Atrapa. Eu ganho. Deixa eu ver. Eu ganho o Clame. Eu ganho o Clame. Vou ganhar o Clame. Vai, só vai. Do it. Ganhei o Clame. Deixa eu ver. O cara ainda gosta de mim. Olha lá, Clame no Império Bizantino. Agora vamos lá. Decisão. Peraí, você é um cara gostável? Você não é um cara gostável. Deixa eu ver se eu posso criar a sua facção. Create independent... Ah, membros... Peraí, hã? Eu já estou na facção aqui. Mano, não sei. Tá cristo. Não me contaram isso. Já estou planejando a revolta aqui. Pronto. Eu criei aí a sua facção. Você mandou aliança, né? Posso aceitar? Sim, aceita aí. Eu não posso fazer a proposta enquanto você... Aí, pronto. Vai. Peraí. Agora a gente espera o momento certo. Quando eles estiverem fracos, em guerra, alguma coisa assim. O cara só tem 6k. Relaxa, vai dar certo. Eu tenho 600. Esses mil que está aí é fake. Porque da última vez que eu levantei 2 mil, apareceu 1.300. Deixa eu só arrumar alguma coisa da dinastia. O que será que vale a pena? Eu gostei da... Blood é bom, né? Hum? Blood. É, eu acho que era ele. Cadê? Isso. Mais chance de vir uns caras menos tortinhos, os caras melhorzinhos e tal. Dos gênios e tal. Uhum. Ainda mais que você está focando nesse negócio, né? Então tem mais chance de passar. Isso que é legal, né? O CK2 era totalmente aleatório. Você fazia 20 fios e torcia para vir um gênio. Aí talvez, irmão, às vezes você quer focar justamente nisso. Manter essas três que você está pegando duas vezes. Eu vou pegar o Blood mesmo, porque, tipo, eu sou gênio, meu filho é gênio, família inteira de gênios. E vai passando adiante. Gênios e gênios. E tem chance de aparecer uns extra do nada também. Curti, curti. Cara, meu filho é um vassalho poderoso mesmo. What the fuck? O cara me colocou... Oh, esquecei seu... Meu Stuart, quero. Dá meu claim aí. Tá, então agora eu vou despausar. Tem uma grana aqui, vou dar uma segurada. Eu vou esperar também, vou ter que esperar um bom tempo aqui para essa galera que eu peguei aqui, né, começar a estabilizar também as regiões e tal. Eles estão com controle zero e sem controle, também não pegam nada deles, então eles só estão ali se ferrando. Os caras estão descontrolados. Eu falei que eu ia segurar o dinheiro e já gastei tudo, tá, boy? É, que é bom. É. Nossa, ainda bem que eu aceitei os camponeses, porque, assim, a revolta camponesa que deu foi de todas as minhas províncias lá na Grécia. E todas as províncias lá em cima. Isso é uma puta revolta. Cara, o meu conde não quer se juntar à facção. Que porra é essa, conde? Tá doido? Ah, normal. Dependendo da personalidade dele, ele não vai juntar nunca, menos você tem um Hulk nele ou alguma coisa assim. Ele tem menos nove. Ah, ele tá achando ruim porque eu tenho um Dejur dele. Porque eles são um conde. Eu tô errado aí, ou um condado aqui do cara dele, sei lá. Não, mas ele é conde. Mas ele é conde. Eu não tenho nada aqui. Hum. Que porra é essa? O que que ele falou aí? Ele tem um condado. Ah, não. Ele tem um claim. Ele tem um claim. Sei lá. Ah, tá. Tá rolando. Nunca vai resolver isso aí. Eu tô doente, viu? Só pra falar, eu acho que eu vou morrer em algum momento. Aí sim. O cara é estúpido, velho. O cara que não quer entrar no negócio. Faz sentido, então. Faz sentido. Sacanagem. Ué, vou falar que não faz. É, ué. Mas sacanagem. Vai falar que não é sacanagem. Ah, não. Relaxa. Ah, vinte opinião comigo. Peraí, tem um outro cara querendo... Oh, os caras poderiam se concentrar mais na guerra. E tentar parar de me levar pra cama aqui. Que tá foda. Ué, também tem nem espada. Hum, 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 hum. O cara tá com 6k e 800 exércitos agora. 7k de exércitos agora. A prisão nem é minha filha. Droga. Meu claim no Império Bizantino inteiro. Eu preciso de 600 prestígio, eu não tenho. Puta que pariu. Ah lá. Se bem que se a facção for forte o suficiente, tipo, não precisa declarar guerra, né? Hum, como assim? Ah, é. Ele pode aceitar se for muito, 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 muito imbecilmente forte. Minha, minha, meu prestígio é Ilustros. Declarar Opinion mais 20. Número de Knights 4. Falando nisso, eu preciso de mais... Knights. Onde que tá a facção que eu não tô vendo? Tá lá em factions do seu Lig. Ah, não, tô mais doente. Ah, nós temos 60% por enquanto. Só tem nós dois, né? 60% chance. E... Não pode ser forçado a se juntar com você. Então, você tem uma boa intriga? Se eu tiver uma boa intriga e começar a descobrir uns podreiros, começa a chamar todo mundo. Mandar os caras... O Spymaster tentar procurar podre em alguém. Senão, ninguém nunca vai entrar. Não tem que ser. A menos que morra o Imperador. E aí, o próximo, todo mundo odeia ele. Mas esse velhão aí, ninguém vai odiar ele. O cara já tá velho, né? Ninguém odeia o velho. O cara tem 61% chance de matar o Imperador. Sou Spymaster. Ele deve querer dizer alguma coisa, vai. Só vai. Triga. Convidar. Egil. Tem um cara que eu posso convidar. Mas Imperatriz, não, né? Vou colocar a minha Spymaster pra descobrir segredos em um dos caras aqui. Meu... Meu irmão jamais participaria. Engraçado, tentando convidar aqui você... Pro plot, também não posso. Será que tem uma barreira do jogo pros players não conspirarem juntos em plots? E provas essas zoeiras? Deve ter. Eu posso mandar prender ele. Mandar quem? Mandar prender o Imperador. What? É. Aliás, não. Posso chantagear ele, Blackmail. É, não faz muito sentido. É, não faria sentido nenhum. Tem 83% de chance de matar o Imperador, hein? O que que ele vai... O que que ele vai me dar? Não vai dar nada. Eu tô pagando uma galera. Tem uma grana pra pagar uma galera aqui pra ver se eu consigo 95%? Eu tenho... 200. Ah, não te esquece. Pera aí, eu não sei se daria. Acho que não aparece porque eu não posso pagar ninguém. Aí nem aparece que você pode... É, se tivesse uma grana aí, não sei se você consegue mandar. Eu chamo com o de Constantinos, que eu acho que tá menos 13. Ai, meu saco. Aconteceu alguma coisa. Tá, vamos tentar dar um mau presságio pra ele. Order, scheme, progress, 4 anos. Tá indo. E eu baixei a saúde dele também porque eu dei um... Eu mandei a vidente ali. Falar que ele... Você vai morrer ali. Ah, não! Você tá matando o cara, hein? Tô tentando. Tá, 80 e poucos por cento. Eu vou modificar meu contrato aqui. Rapaz, eu posso criar um kingdom lá em cima de tanta tranqueira que eu peguei. Eu sempre vou... Eu vou colocar que eu tenho que ser protegido aqui pra sempre, meu direito. É, ué. Ô, tô protegido, viu? Toma aí. Pronto. É isso. Cara, tá todo mundo morrendo. Minha Spymaster morreu. É, ué. É, eu contratei uma Spymaster de 800 anos. Só porque eu coloquei isso pra descobrir segredos lá do outro lado do país, assim. Acontece, né? Descobre, Mike, tá pouco. Tô proibindo todo mundo que tem meu sangue aqui de participar das guerras. Pronto, três cavaleiros. Quanto é, eu só vou declarar uma guerrinha ali menor, né? Eu não, não posso que me consiga prestígio. Eu também, eu comprei um nômade aqui. Eu não sei se eu posso declarar, porque custa prestígio. E se eu for declarar, por exemplo, contra o Imperador, é tipo, 600 de prestígio. Então, na facção, se mandar o ultimato... Opa, peraí, ah não. Viajando. Tem três caras aqui na facção, hein? Alguém entrou? Temos 67% da força. Só que a gente é fraco demais pra mandar o ultimato. Acho que não tem que declarar a guerra. É só dar o ultimato e a facção inteira entra na hora. Só que, hein? Só precisa de poder, né? Ou enfraquecer o Imperador, um dos dois. Ou matar ele também, né? Mas eu não tenho mais dinheiro pra... Opa! Descobri um negócio lá da duquesa. Peraí, minha querida. É o seguinte... É o seguinte... Adicionar membros. Duquesa. Por que eu não posso forçar ela a entrar? Ah, eu tenho que fazer Blackmail primeiro. Isso. Tem que pegar o Hulk nela pra depois... Blackmail. 90%. Mandar o Hulk nela. Ha ha! Ha ha ha! Ô, amigona! Sim. Queria falar... Não, às vezes tem que entrar aqui, ó. Fica a dica aí. Quanto de força ficou? 92%. Outro membro mais forte é esse cara aqui. É você? Não. Faca! 23 meses. 83% de chance de matar o Basileus, hein? É isso. Eu tenho um agente que eu convidei. Deu 22%. Os agentes aqui são bem fortes, né? Mas é bem caro. Esse negócio de encontrar segredo, fazer Blackmail, é nóis, o Hulk. Não, e tem um negócio de dinheiro lá que você pode fazer... Blackmail por dinheiro. Você dá o Hulk pra ele e tal. Me dê dinheiro. Eu posso criar o Ducado de Salerno pra ganhar prestígio. Prestígio dá opinião, não dá? Não, prestígio é prestígio. Eu acho que o nível de prestígio, acho que dá. Aí você pega uns 300, ele já sobe bastante a barrinha ali. Eu preciso subir minha piedade. Mais 250 de dinheiro pra criar isso aqui. Será que vale a pena? Acho que vale. Ah, tem um monte de gente aqui que eu posso vender. Não, eu vou vender tudo. Vende. 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 Nossa, tô rico. Cria aí. Cria mais que tá pouco. Tô levantando... Tô declarando Guerra Santa num pequeno fundado aqui. Vamos ver se vai ser rapidinho, né? O cara tem 400 tropas, pelo amor. O meu Chancellor morreu de novo, velho. Dite de jure, pra variar, né? Lembrando, se você quer se livrar de uma galera aí, força eles a participarem dos combates. E se você quiser proteger, tipo, um filho aí pra ele não se matar na luta, proíbe. Deixa eu ver aqui, peraí. Inclusive, eu perdi meu filho assim. Alguma luta ali, em algum lugar, ele morreu. É, deixa eu fazer isso, porque meu filho tá por aqui, sim. É, deixa eu até ver aqui. Lá na lista de cavaleiros. Se tem meu sanguinho ali do lado, já... Opa, nope. Dane-se. Forbid. Ah, mas ele é bom, foda-se. É meu brod. Não vai entrar nisso aí, não. Forbid. Eu posso entrar, eu vou entrar ali. Peguei a nível 1 lá do cavaleiro lá, a chance de se ferir é bem baixo. Existe, né? Mas... Nossa, o meu segundo filho ficou muito bom. Ele ficou 17, 18, 14. Deixa eu ver. Nossa. E tudo acima de 10, né? Mais baixo é 10. O terceiro filho tá ficando ruim. Eu consideraria deserdar o primeiro, hein? Mas o primeiro não é ruim, porque ele tem muito learning. Muito learning. É verdade. Ele é bem bom também, bem, bem bom. Muito learning, é muita fight, muita fight, é muita holy war também. Ou muita conversão grega. Se meu vassado morrer... Putz, o cara tem 4 anos. É óbvio que ele vai morrer e a mãe dele é lá do outro lado. É uma duquesa de nada a ver. Hum, pode sair do seu reino, então. Ela já é duquesa e ela vai pegar do filho, é isso? Na verdade, eu vou perder. Esse cara, tipo... O cara tem 4 anos. 4 anos, duques, blá, blá, blá. O que eu achei? E a outra é uma duquesa do Império Bizantino lá de fora. Hum, tá bonito. Tem chance dele viver, mas, né? Não, não, não vou arriscar, não. O problema é que vai me dar tirania se eu fizer isso. Mas eu vou fazer. Ele não vai aceitar. Ele vai querer entrar em guerra. Vai pro pau com ele, briga aí. O problema é a opinião contra os outros vassalos, mas não vai dar, não. Não rola. É, não. Tirania nunca fez mal a ninguém. Executa uns infiéis aí pra ver se eles fazem facção. Peraí, não. Olha lá, eu torturei 30 mil pessoas. Você quer ser o próximo? Não, então fica quieto. Deixa eu só mudar o Hallipoint aqui rapidinho, Gondi. Ah, agora que eu vi, eu tava esquecendo de botar o meu Spymaster pra me ajudar nos meus esquemas. 95%. Eita, um monte de gente veio contra eu. Não, não, não. Morte, socorro. Toda vez que você vai mexer nas tiranias, todo mundo que tá meio insatisfeito ou tem algum motivo ou tá em facção. Por isso que eu falei que se ele tentar revocar alguma coisa só, entra na facção. Peraí que eu vou ter que chamar aliados pra guerra. Você me ajuda aqui? Eu tô... Eu tô lá em cima, mas eu acho que acaba rapidinho. Deixa eu ver. Eu posso chamar outros aqui também. Nem chamar agora pra eu ficar em estado de paz. E aí eu acho que eu consigo baixar as tropas e levantar aí mais rápido. Depois. Tá. Vou chamar uns outros aqui, porque como é defensivo eu não tô pagando nada. Sim. Esse aqui é o bom, né? Desse tipo de guerra aí. Você pode literalmente... Ah, rei da França, chega aí. De graça. Hallip. Nossa, a França tá... Man, que border goal. Que... What? Eu tô vendo a formação da Inglaterra. Isso aqui é uma pena, porque... Eu tava super de boa com os vassalos. É bom, vai tudo pra cadeia. Vai ficar de boa aí. Você pode retirar um monte de título aí de grátis. É. Se tiver algum aí, qualquer um que não tá muito legal, acabou. Eu acho que vai dar 100% numa vez só, porque o cara só tem o condado. E o condado... É, deu. E o condado é a tribo. Não tem mais nada. Então... Essa demanda acabou. 100%. Ô, Void, é... Pausa aqui rapidinho. Pausa a gravação aí. Só um segundo que eu já volto. Void, temos. Ei! E aí? E aí? É... Só quando se pausar aqui, depois das coisas. É... Verdade, né? Faltou isso. Razão, aqui. Cadê? Posso chamar você? Posso chamar você? Vou chamar. Já tô levantando as tropas. Tô fazendo umas cis aqui. Na verdade, eu vou pra minha capital pra lutar contra esses caras, hein? Caramba, é muito rolo. A bagunça tá grande. Estou estoura de novo. Vai, Benhão. Só vai. Deu C. Chegando. Qualidade de exército dos caras é melhor que a minha, bicho. Eu tô indo pra minha capital. Eu já fiz cis lá, né? Coisa deles. Tô indo pra minha capital agora. O cara já correu gritando. Ô, caramba. Sempre assim. Tô chegando. Você tá indo pra montanha. Então, eu não queria ir. É que apareceu um negócio aqui na frente, entendeu? Eu é. Se for o castelo, beleza. Mas montanha sem castelo. Apesar que tem um castelo ali em cima. Acho que você pega a defesa. Você acha que é defesa ali? É, ele mostra aí na caveirinha. Ou no símbolo. Mostra. Fala que a chance tá bem empatada. É, então. Deve ser porque você tá positivo. Porque senão, tá fudido. Vou colocar meu filho pra liderar. Você não gosta muito dele, não, né? É o segundo da sucessão. Tá de boa. Tá. Não sei se você viu, mas tá garantido que vai quebrar seu reino, viu? Por quê? Bota o mouse em cima do seu segundo fi. Herderam o reino de Tessonica. É, vai criar. Esse negócio vai estourar. Então o negócio é matar meu segundo fi. Pera, 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 pera. Eu fiz o plot. Basileus Constantino, 95%. Está vivo. Aranha mortal colocada na cama dele. Não era tão mortal. Mordeu, mas foi o alvo errado. Foi amante dele. Amante salvou ele. Ah, o cara de um amante. Eu preciso sair, velho. Tá vendo como amante é o pé? Só vai de novo. Ele vai estar watchful. Mais resistência. Vamos fazer um novo plano. Filha da mãe. Bom, tá 95% ainda. Mais dois anos. Ah, meu saco alado. Relaxa que vai dar certo. Tô tentando descer aí, morde. Tem 1.800 querendo fugir ali. Tô tentando ir lá. Não vai dar tempo de chegar lá, não. É, não deu, não. Eu vou fazer sítio aqui do lado, nesse... Do condadinho aqui. Olha o cara dando a volta. É você, Dandolé. Olha lá. Olha quem que eu peguei. Aço! Espera aí. Ele tinha uma amante. Eu tenho um segredo. Matei a La Cute. Droga. Onde você tá indo? Ah, sei lá. Deu zonja. Eu não vou pagar para aumentar o esquema, não. O esquema vai na velocidade que quiser. Pior que ele tá mais vigilante. Mas ele é meio ameba na intriga. Tá 95 ainda. Tá certo que eu sou o Spamaster, né? É, aparentemente... Deixa eu só trocar um negócio aqui, vó. De rapidão. Porque eu tô tentando achar um segredo ali, mais uma pessoa pra entrar na facção, mas não tá achando. Eu vou trocar então, porque é melhor do que ficar forçando. É. Eu posso me matar. Eu acho que é por idade, hein? 60 anos, aquele rei que não morre, sabe? Aí você fala, quer saber? Ah... Mas se você se matar, a gente vai perder a aliança, né? Provavelmente. Mas o filho tem 4 anos, não dá pra fazer muita coisa com ele ainda. Um filho vivo, pelo menos. O morto tinha 20. Já é alguma coisa, né? Tem um filho vivo. É. Um médico de experiência pode ser uma boa. Os caras tão se matando ali. A Bulgária tá em guerra comigo. Que porra é essa? Lidz War contra a Bulgária. O cara tem 10k de exército. Pode ser menos OP, Lidz? Pode, ué. Ô, caramba. Tomara que eu ganhe. Tomara que meu filho não morra. Não morreu. Deixar o meu órgão bíbedo. Como que eu sei qual que é o órgão nessas guerras? Ah, abre a guerra aí. Tirania contra o déspoto. Defender controla o alvo. Você é o Defender? Eu sou o Defender. Os caras fizeram sede em mim? Sacanagem. Ah, não. Tô fazendo sede ali. Ou é a capital. Provavelmente, né? É tirania. Talvez seja só o seu reino inteiro. Então, se eles não pegarem nada, eles começam a dar tique. Pra você. Tá bom. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. 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 É, eu acho que já vai dar isso aí. Desband de arma e boa sorte. 99% sim. Victory! Peraí que... E aí, aconteceu muita coisa aqui. Livestock. E você pode revocar um ou dois títulos de todo mundo que se revoltou. Ih, tá na cadeia. Tá bom. O moleque em preso. É da hora. Então, você. Revoke title. O título aqui. Deixa eu fazer isso. Ninguém se importa. Deixa eu fazer de você também. Revoke. Ah, esse país aqui. Ninguém se importa. Ok. Ah, quem mais? Esse conde aqui também. Revoke. Dá isso aqui. Ato de tirania por quê? Veja de quem que você tá tirando os negócios. E quantos tipos... É do cara que eu prendi. Já tirou alguma coisa dele? Certo. Mas você já tirou alguma coisa dele antes ou não? É, eu acho que ele era o Duque. Você já tirou o Ducado. Acabou a punição, não foi? É, foi isso. Como que eu vejo quanto de tirania eu tenho? É... Em Realm F2. Lá em Realm? É... Onde deveria aparecer? Dominios? A opinião dos vassalos lá embaixo. E do lado de Dredd. Opinião dos vassalos do lado de Dredd. É... Os caras não tão muito felizes não. Deixa eu ver aqui. É, tem muita gente que me odeia, Void. Normal, né? Deve ter feito alguma caquinha, né? O pior que os caras gostavam de mim, pô. Tem um cara que me odeia, tipo, fortemente porque eu tenho um dejur dele. Ah, não, peraí, não. Esse dejur aí é seu. Ele quer um lugar no conselho também. Deixa eu colocar como o Spymaster, fica tranquilo. Eu vou dar um título. Você... Eu vou pausar aqui, fazer um corte, porque isso aqui vai demorar um pouco. Eu tenho nove títulos aqui pra arrumar. Na hora que você terminou a batalha, eu já tinha pausado. Let's go, baby. Depois de zilhões de anos, o Void passando muita raiva com minhas perguntas, deu certo. Eu tô de boa. Poderia ser pior, Void. Sempre poderia. Também tô de boa. Vou despausar aqui. Eu... Good deal. O que é o C? Fez vários casamentos aqui. Apareceu um monte de janela aqui. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Tô expandindo a dinastia. Dos lundianos. Quantas pessoas tem vindo? Tem 36 membros vivos da dinastia, hein? A Malfi. Só vai. Ai, meu saco. Camponense fedido de novo, não. De novo? Chamei o aí. Acho que vai acabar rápido demais. Camponense sempre vem qualidade 1, né? Só leve, basicamente. O legado de dinastia, sim. Blood também. Vai. Tô achando que vou fazer outra peregrinaje, bicho. Pra ganhar fé. É, tem sempre a chance, né? De dar uns eventos legais aí. Às vezes eu acho que ela até pode mudar algumas personalidades. Deixa eu diminuir meu estresse aí. Eu tô muito estressado, velho. Tá muito difícil isso aqui. Velho, os caras tão brigando ali pelo condado de novo. Falam neles, velho. Nossa, como é ruim camponês, velho. É instantâneo pra vencer. Pronto, acabou. Você enrela nele e explode o camponês. Cara, explode. É. Mas a minha grana tá muito ruim. Depois que eu aceitei aquele negócio lá e perdi o controle de todos os condados aqui, ficou feio a autonomia. Ainda, ó, eu tô... Agora eu tô restaurando 100% no condado capital. E todos os outros ainda estão com, tipo, 12. Tipo, não tem nada aqui. Eu tô pegando. Nossa, Jerusalém é 150 pra ir. Tá doido? Vai aumentar, hein? É 250, na verdade. Cara, eu não consigo ir. Não consigo, eu não tenho dinheiro. É, ué. Peraí, deixa eu ver se eu tenho... Vou me extorquir alguém aqui, peraí. Ó, popular opinião mais 7. Finalmente. Ah! Quando eu tava preparando pra matar o Basileus Constantino, ele morreu sem minha ajuda, porque eu tinha deixado ele bêbado. Bebum. Aí... Ele foi lá e bebeu, bebeu, bebeu e morreu. Antes do plot. Cara, morreu. Ó lá, Basileus. Drunk himself to death. Mas eu não consigo convidar ninguém ainda. Ó, o novo imperador é mais forte ainda. Tem 8k. Mas ele é menos gostar. Vamos ver se a galera vem sozinha. Não sei. Deixa eu ver aqui. Fortifacções. Peraí, 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 peraí. Nós temos 237%. Tem 16 membros. O pessoal novo não gosta desse cara. Vamos dar ultimato? Ultimato. Só vai. Pera. Prens de Mendes. Guerra Civil. No próximo vídeo vocês vão saber o que vai acontecer. Falou, pessoal? Não! No próximo, não! Falou, galera.